Boas pessoal de aqui, vofumonas e sejam bem vindos ao novo vídeo aqui no canal e é um simulador de batalha totalmente realista muitos te pediram pessoal depois do último vídeo que eu fiz para trazer mais porque é sem dúvida um jogo super divertido e hoje eu queria tentar algo diferente antes de começarmos com algumas das missões eu queria fazer uma batalha épica que certamente viram aí pelo título vamos fazer uma batalha de um homem contra um exército de mil soldados o que é isto tá pessoal, eu queria colocar mais do que isto mas na realidade já fica super pesado e o PC qualquer PC não corre, a parte também é interessante pessoal é que vocês também podem testar porque é grátis vamos aqui ver pareceu um livro de soldado, ok olha para isto, ele está tipo a fazer crescer homens ele está a pisá-los a todos ele é tipo, ele não quer saber, ele simplesmente esmaga toda a gente será que eles vão aguentar, vejam que os mini homens ele está, pessoal, ele está tipo a fazer as necessidades e está a deixar cair homens também para além de galinhas porque ele é um gigante das galinhas olha para isto é tão estranho mas a verdade só é que ele está conseguindo derrotar toda a gente, vejam para isto eu não quero saber pessoal, este é capaz de ser o soldado mais forte da humanidade agora quando houver uma terceira guerra mundial, pessoal, está para breve certamente oh, está a acabar, ganharam mesmo o soldado perfeito vai ser um gigante vamos agora passar às batalhas a sério pessoal, eu queria no entanto rapidamente ir esmaga eu gostei pessoal, eu não pedi há uns minutos atrás mas vamos tentar chegar tipo, aos 3000 gostei na primeira hora eu não sei se é possível de alguma forma mas agora o YouTube tem um algoritmo completamente diferente e todas as pessoas só conseguem agora visualizações, se tiverem comentários, se tiverem interação do público portanto, eu vou estar a responder alguns comentários e esmaga o que está aí eu conto com o vosso apoio nós temos agora pessoal, um exército enorme pela frente o que é que vocês escolheriam? eu provavelmente com 2000 não tenho assim muitas hipóteses tipo escolher coisas gigantes mas eu estava a pensar, talvez um tramp só para ver como é que isto corre vamos tentar fazer isso só, iniciar ele pode sempre construir uma parede ou uma muralha gigante já que ele tem o hábito de fazer isso e pode ser que... por favor derrotam não senhor Trump eu não sei se ele vai ter a coragem a capacita... ele escapou pessoal agora dispara contra eles por favor não acerta não já que o Donald Trump não funciona pessoal vamos ter que utilizar a melhor estratégia de sempre ninjas por favor matem-as a todos são a melhor coisinha que nós podemos comprar pessoal olha para isto eu acho que a técnica deste jogo é comprar ninjas eles atiram aqueles shurikens ou... ou kunais ou... eu não sei bem são shurikens olha para isto e eles matam toda a gente destrua-los por favor eu paguei-vos para isso eu paguei bastante eu paguei tipo yeah ganhávamos vitória querem ver pessoal? esta é a técnica agora nós temos tipo estes soldadinhos aqui de cada lado vamos colocar também só... eu tenho 1500 vamos só colocar pessoal samurais são ninjas na realidade olha para isto olha para isto acho que com isto pessoal vamos colocar um samurai aqui também ele vai ser o chefe da ordem eu não faço ideia se ele vai conseguir eles queiram todos vão olha para esse rabo lindo força soldados vocês conseguem isto é complicado pessoal porque eles têm tipo estes escudos olha para isto estamos a derrotar todos fácil demais pessoal fácil demais e depois dizem que os ninjas não são a melhor coisa de sempre por isso é que eles são pirata não tem nada a ver mas vocês percebem ok outra vez só mais uma vez só depois não vou abusar mais mas é eu acho que ninjas são muito abusados digamos assim olha para isto ninjas contra tipo arqueiros ah temos arqueiros isto não é bom eu acho que vou perder na realidade pessoal eu espero que não mas eu acho que vou perder ok temos ali mais um preso é tipo um spearman ele tem uma lança corram vocês conseguem eu estou a cair na própria pedra não eu não acredito nós quase ganhávamos pessoal nós quase que ganhávamos eu esqueci destes soldados aqui então o que nós vamos fazer pessoal agora é tentar esta coisa eu não sei se isto vai funcionar muito bem mas quem não arrisca não come bacalhau algo assim ok vamos tentar ver se isto funcionar eu vou dar os parabéns a mim mesmo olha para isto isto é forte demais espera isto já foi já foi destruído ok eu pensava que era forte demais afinal é fraco demais esta é a estratégia pessoal olha para isto temos aqui um barril vocês podem pensar mas isto é tão inofensível por favor não acertem nele já foram estão todos queimados ok eu também vou queimar-me eu esqueci-me dessa parte escape é que foi ficou sempre mais horrível hum hum eu acho que istoøs perdendo como se estou a dizer pessoal não se deve resolver os problemas à porrada mas desta vez vamos volver com violencia com a máxima violencia que houver ok ótimo nós temos ali um alquimamento e agora por favor derrotem ele não faz mais nada esta coisa magnífica por favor derrotem vocês são mais CONNOR MCCRAIGGER Floyd meio... Melhores lutadores aqui possíveis. Ah... Isto é mais tipo Floyd porque é tipo um Boxer. Vamos conseguir pessoal! São 10 contra 1! Se vocês... Ganhamos! Yeah! Fácil demais pessoal! Aí agora temos... Aí... Ok! O que eu vou fazer pessoal agora é tentar a melhor estratégia de sempre. Eu não sei se isto vai funcionar mas um Trump deve ser melhor do que 10 mil soldados. Eu quero pensar que sim. Por favor! Tu consegues Donald! Tu consegues! Eu não faço ideia de quantos é que são precisos para matar o... O Donald Trump! Ele não morreu já pessoal! Mas eu não estava à espera de tanta força! Ok! Se calhar não vai ser suficiente um Donald Trump. Olha por isto! Ok! Vamos tentar outra coisa então! Vamos tentar... Eu não vou tentar uma Hillary. Eu vou tentar um Chicken... Eu não faço ideia de qual é a melhor estratégia. Vamos tentar colocar tipo uns barris assim. Eu não sei se isto vai funcionar pessoal mas quem não arrisca não come bacalhau certo? Ok! E vamos tentar colocar... Já que ainda temos dinheiro vamos colocar isto. Não temos! Ok! Vamos colocar então uns escudos! Exatamente! Uns escudos podem ser fortes. Eu não faço ideia se eles vão aguentar pessoal. Mas vamos lá! Iniciar! Pessoal se eles chegarem até lá eles vão aguentar com tudo. Porque isto... Eles explodem basicamente. Ok! Temos ainda um soldado! Temos ainda um soldado! Tu consegue! Vamos tentar então com uma tática antiga. Eu não sei se isto vai funcionar pessoal até porque... Eles provavelmente vão matar primeiro mas... É! Vamos arriscar! Eu acredito que nós vamos conseguir chegar lá e tipo disparar primeiro. Acho que é tipo a técnica. Olha para isto! Ah! Funcionou! Por favor disparem... Eles não vão disparar mais. Eles depois ficam sem flechas. Ok! Ficou um soldado daquele lado pessoal. Vocês acreditam nisto? Vamos só tentar mais uma vez. É porque ficou um soldado. Eu não sei se vocês viram. Mas vamos só tentar mais uma vez. Oh! Morrem quase todos. Mas depois fica tipo um soldado. Ganhamos! Yeah! Ok! Vamos só tentar mais uma vez pessoal. Porque isto é a técnica mais forte que existe. Nós vamos tipo pegar... Eu não sei. Um Super Boxer. Vamos tentar isto só. Só para ver o que é que vai acontecer. Eu estou super curioso. Ok! Por favor destruam tudo e todos! Ok! Parece que não é muito eficaz contra estes... Então vamos com mosquitos! Eu não faço ideia se ele tem alcance suficiente. Mas se isto chegar lá pessoal... Nós estamos... Nós ganhamos. Eles não chegam lá. Eles conseguem chegar lá mas nós não! Como? Vocês conseguem rapazes! Oh! Eles já tem tipo um exercito por metade. E olha... O meu exercito. O meu exercito já foi. Eles não chegam lá sequer. Como é que é possível? Eles estão a falhar tudo. A técnica é usar ninjas pessoal. Vão! Ataca! Vocês conseguem passar pelas flechas e pelos tiros e o que sei. Vocês são tipo ninjas? Ok! Isto não está a ser tão bom assim. Eu não faço ideia se nós vamos conseguir ganhar mas... Eu estou a gostar! Eu estou a gostar do que eles estão a tentar fazer. Oh! Um ataque... Já está! É só um ataque! É só um ataque e já foram! Por favor matem! Matem os bichos! Perdemos! Eu não consigo derrotar! Eu vou terminar no entanto por aqui pessoal! No próximo episódio nós vamos continuar a derrotar mais soldados. Esmagam o gostei se vocês quiserem ver mais e é! Obrigado pela vossa companhia pessoal! Eu tenho tentado agora colocar 3 vídeos todos os dias portanto... Esmagam o gostei se quiserem ver mais e é! Deixem aí nos comentários pessoal quais soldados vocês gostavam de ver a enfrentar-se! Eu tenho mostrado tipo os ninjas hoje! Eu mostrei tipo alguns dos soldados tipo gigantes! E existem ainda outros que eu quero deixar para mais tarde! Eu vou estar a gravar mais vídeos que são super fortes! Tipo são tipo os soldados da escuridão! Coisas assim bem estranhas mas que vou estar a mostrar a algum destes vídeos! Eu não sei se eu arrisco! É uma coisa que eu tenho tido bastante receio que eu tenho colocado agora vídeos mais variados! Se eu arrisco a colocar mais deste jogo! Deixem nos comentários se gostavam de ver isso e é! Pessoal não se preocupem vai continuar a ver todas as outras séries! Ainda mais logo vai ter... Olá vizinho novo! Eu posso até mostrar um pequeno clipe! Eu não posso mostrar muito mais porque ela tem tipo uns 10 segundos! Fiquem atentos para verem o vídeo a falar sobre isso e é! Muito obrigado pela vossa companhia pessoal! Obrigado pela vossa apoia! Sério vocês é que ajudam! E como eu falei no início do vídeo só deixando no comentário a dizer quais soldados é que gostavam de ver a enfrentar-se uns contra os outros! Até porque agora o YouTube funciona assim pessoal! É por comentários que eu tenho sempre feito! Atenção! Tenho sempre estado a partilhar alguns comentários! E por gosteis também! E favoritos eu acho! Portanto é! Eu peço aos apoios para os magos! Eu gostei para ver mais aqui no canal! Um abraço! E até à próxima! E até à próxima!